Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia. Santíssimo Deus no céu, que o céu encheis de cor, e traz à luz beleza, digno resplendor. Criais no quarto dia, a rota chamejante, do céu e das estrelas, da lua fulgurante. Assim a luz e as trevas, limites vós feitas, dos meses do começo, marcastes com sinais. Fazer a luz brilhar em nosso coração. Tirei da mente as trevas, da culpa a servidão. Ouvimos Pai bondoso, e vós único Filho. Leinando com o Espírito, na luz de eterno milho. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me. São eles inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Se os inimigos se acamparem contra mim, não temerão meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor, por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor, e contemplá-lo no seu templo. Pois um abrigo me dará sob o seu teto, nos dias da desgraça. O interior de sua tenda de esconder-me, e proteger-me sobre a rocha. E agora minha fronte se levanta, em meio aos inimigos. Ofertarei um sacrifício de alegria, no templo do Senhor. Cantarei salmos ao Senhor, ao som da harpa, em hinos de louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é minha luz e salvação. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante. E os meus olhos vos procuram. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado. Meu Deus e Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem. O Senhor me acolherá. Ensinei-me, ó Senhor, vossos caminhos. E mostrei-me a estrada certa. Por causa do inimigo protegem-me. Não me entregueis a seus desejos. Porque falsas testemunhas se erguerão. E vomitam violência. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver. Na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. É o primogênito de toda criatura. E em tudo ele tem a primazia. Temos graças a Deus Pai onipotente. que nos chama a partilhar na sua luz. Da herança a seus santos reservada. Do império das trevas arrancou-nos. E transportou-nos para o reino de seu Filho. Para o reino de seu Filho bem amado. No qual nós encontramos redenção. Dos pecados remissão pelo seu sangue. O Deus o invisível é a imagem. O primogênito de toda criatura. O que há nos céus. O que há nos céus e o que existe sobre a terra. O visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus. Sejam eles principados potestades. Por ele e para ele foram feitos. Antes de toda criatura ele existe. E é por ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo. É o princípio primogênito entre os mortos. Afim de terem tudo a primazia. Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude. Habitasse no seu Cristo inteiramente. Aprovei-lhe também por meio dele. Reconciliar consigo mesmo as criaturas. Pacificando pelo sangue de sua cruz. Tudo aquilo que por ele foi criado. O que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. É o primogênito de toda criatura. E em tudo ele tem a primazia. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Enganando-vos a vós mesmos. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição e nela persevera, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena. Esse será feliz naquilo que faz. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade. Libertai-me, ó Senhor. Ó meu Deus, tende piedade. Libertai-me, ó Senhor. Ó meu Deus, tende piedade. Não junteis a minha vida a dos maus e sanguinários. Ó meu Deus, tende piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Libertai-me, ó Senhor. Ó meu Deus, tende piedade. O poderoso fez em mim maravilhas. E santo é seu nome. Ó meu Deus, tende piedade. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva. O poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso fez em mim maravilhas. Ó meu Deus, o poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso fez em mim maravilhas. sem nada aos ricos, acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é seu nome. Em tudo seja glorificado o nome do Senhor, que ama com infinito amor o povo que escolheu. Suba até ele a nossa oração. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Guardai-a de todo mal e tornai-a perfeita em vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Fazei que os povos vos reconheçam como o único Deus verdadeiro, e em vosso Filho Jesus Cristo, o Salvador que enviastes. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Concedei todo o bem e prosperidade a nossos parentes. Dá-lhes vossa bênção e a recompensa eterna. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Confortai os que vivem sobrecarregados no trabalho, e defendei a dignidade dos marginalizados. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Abri as portas da vossa misericórdia para aqueles que hoje partiram desta vida, e acolhei-os com bondade no vosso reino. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Nossa prece prossegamos, implorando a vinda do reino de Deus. Amém. 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 Vite nobis de vida nossa. Sincuta nos dimitimos de vitólimus nostris. Sincuta nos dimitimos de vitólimus nostris. Sincuta nos dimitimos de vitólimus nostris. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vite em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vite em paz e que o Senhor vos acompanhe. O coração lanchado pelo pecado e de forma tão inconstante, seguimos teu amado, Filho Jesus.